Fala goleiros, beleza? Gravando mais um vídeo aí, rapidão aqui na sexta noite e tem aqui ó, unboxing, acabou de chegar uma encomendinha nova que eu achei que não ia chegar a tempo, mas chegou vamos abrir, ver o que é vou abrir aqui tem muita delicadeza pra gente fazer esse unboxing faz tempo que eu não trago nada novo pra vocês e é isso aí ó HO Soccer Icarus tá? A nova Icarus, essa daqui é o modelo é red é a a vermelhinha, geralmente a fire, se eu não me engano é a fire tem uma fire e uma mais e uma azulzinha, a mudança é só a cor, tá? é a luva de segunda linha dela, a gente tem uma outra luva que é a primeira linha né, da Icarus mas essa é a segunda linha então tá aqui ó bonitona em primeira mão pra gente falar um pouquinho sobre ela ó hum, tirando nova chegou hoje mesmo, tá pessoal é, então vamos falar um pouquinho sobre essa HO Soccer Icarus tá ela tem o corpo dela em tecido mesh né é tecido mesh transparente por baixo que você pode ver ó nas ranhuras aqui também é muito pouco aparece o tecido mesh mas ele tá presente na construção da construção da luva o corte é um corte híbrido tá a gente tem um whole finger nos dedos mínimo indicador e é e negativo nos dedos do meio o aqui o o whole finger faz um 360 tá tem aqui o venote tá na entre o dedo e o indicador tá é a palma dela é um látex hum super soft de 4 milímetros tá mais 3 milímetros de espuma além do látex tá é a gente tem uma munhequeira de 9 centímetros a munhequeira bem grande ó bem elástica é a cinta é de velcro normal eles colocam tripla fixação tá mas é uma cinta comum tá aqui ó área pra personalização então usando um velcro agora que eu gosto muito que eu vi esse velcro na cinta elástica da Insante que é um velcro que ele não é que ele é mais mais raso mais ralinho então ele não gruda ele ele não é tão áspero como os outros eu gosto muito gostei muito porque como eu gosto de jogar em gramado sintético ah acaba que a grama os fiapos de grama não grudam e a gente não tem tanto problema com a palma quando vai calçar e descalçar a cinta pra ajudar a calçar o dorso vamos falar sobre o dorso eu já vi o Léo Ramalho falando sobre o dorso e eu vou até calçar a luva aqui pra dizer pra vocês a primeira impressão que eu tenho sobre o dorso tamanho 10 o tamanho 10 me serve muito bem na na Gol Soccer tá o dorso dessa dessa luva ele é em latex sintético dura gripe tá e tem uma área pra soco ele é tipo um latex dura gripe mas com 9 de 5 milímetros latex sintético dura gripe de 5 centímetros mas 3 de espuma por dentro a primeira impressão que eu tenho os dedos agora eu vou falar sobre a impressão que eu tenho vou fazer o fechamento aqui deixa eu tirar a etiquetinha aqui tá a primeira impressão que eu tenho a a a a a a a a é é uma luva de segunda linha tá é eu gostei bastante como disse é eu já tenho uma outra luva da Gal Soccer e realmente o tamanho 10 deles fica um pouco sobrando pra mim em compensação a insanity minha tamanho 11 e ela entra justíssima tá Mas a primeira impressão que eu tenho é de ergonomia Você sente um pouco de rigidez na luva pelo dorso mais duro Talvez isso por ela não ter talas, ela tem um dorso mais duro Só que esses três primeiros dedos, o dedo médio, o anelário mínimo Eu não tenho tanta resistência para fechar e abrir a mão Como eu tenho no indicador É nítido que você, quando calça a luva É nítido que o dedo indicador tem um pouco mais de rigidez Para fechar a mão na luva O dedo indicador também, se vocês observarem Ele não é, não chega a ser um roll finger completo Ele parece, lá de dentro, parece meio que um ergo roll finger Ele não vem no roll finger aqui Ele tem um roll finger só na parte de cima do dedo Ele acompanha o corte, se vocês observarem Ele acompanha o corte negativo E depois, lá em cima, ele acompanha o corte negativo Aqui, agora pegou bem Ele acompanha o corte negativo E na segunda parte do dedo é que ele vira roll finger Desse lado de fora ele é completamente roll finger O dedo mínimo também é a mesma coisa Esse corte e esse dorso interiço Me passa uma sensação maior de rigidez A impressão que você tem É que esse dedo indicador, a costura, o formato dele É de uma luva menor E das outras é um pouco maior Realmente A primeira impressão Você tem uma rigidez extrema Inclusive aqui no Venote Sinto um pouco de tensão no Venote Como eu disse pra vocês Eu já tive uma outra luva da Gassocker E essa questão do tamanho Se moldou a mão durante o tempo Mas fora isso Eu senti É a única coisa que eu estou sentindo na luva Porque como vocês viram Eu acabei de abrir a luva Tem alguma coisa aqui por dentro? Tem um fiapinho de acabamento Dentro da luva Deixa eu ver se eu tiro Senti alguma coisa dentro da luva E H Veio um recorte de dorso Ficou dentro Vamos ver se eu tiro Sendo nem fical Veio rebarba de costura dentro da luva Luvas em segunda linha Acho que talvez uma primeira linha Eles tenham mais cuidado Bom, isso eu sinto a mesma coisa Na outra mão Visualmente Gostei muito dela A primeira vez que você calça Você sente um pouco mesmo de rigidez No dedo polegar E no dedo indicador Talvez porque ele não tenha Esses cortes ergonômicos no dorso A impressão que você tem A impressão que eu tenho É que eu estou com uma luva 9,5 aqui E uma luva 10,5 nos outros dedos A sensação Para descrever para vocês é essa Luva tamanho 10 É como se os dedos Os dedos polegar Indicador Tivesse uma luva 9,5 Tá? Fosse de uma luva 9,5 Pensa que você está com uma luva Meio Meio número mais justo E os outros 3 dedos aqui O mínimo O anelar Acho que é o anelar mínimo E o do meio Como se eu estivesse com uma luva 10,5 Um pouco mais folgada Tá? É bem É bem diferente Não vou falar estranho É bem diferente É a primeira vez que eu estou calçando E... Eu acho que é isso A gente vê aqui O dorso rígido Mas ele não é tão rígido Ele oferece uma mobilidade Aqui atrás a gente consegue ver Com mais detalhes O tecido mesh Do corpo dela E é isso A primeira vista É igual a outra gal que eu tive Que era boa Eu tive uma gal Whole finger One home finger Mas essa questão dos dedos também Bem... Curioso Na verdade É... Chamando... Me chama bastante atenção Me chama bastante atenção Eu tô vendo aqui Que a palma Tá com os detalhes vermelhos Tô vendo que você tá soltando tinta da luva Mas é isso Chegou A Icarus É... Ela é... Eu vou te falar É diferente Eu nunca tive uma sensação dessa Com uma outra luva Vamos ver conforme O andar Conforme eu for usando ela Ela vai se moldando Como as outras... A outra luva que eu tive da Gal Se moldou Tá? E a princípio é isso Tá aí A Gal Socker Icarus Ela é o... Ela é a Gal Icarus Soccer SSG Tá? É o modelo De segunda linha Né? Porque tem a... Os outros dois modelos De... De primeira linha Ele diz que é o modelo 3D gel No dorso Tá? Ah... Pra ter mais ergonomia Na hora do soco Mas a ergonomia No dedo indicador Faltou um pouco Falhou um pouquinho Beleza? Tá aí A Icarus SSG Eu... Espero Vou lavar ela Vou dar uma lavada Nela agora Espero que ela esteja pronta Talvez eu teste ela No domingo É... E aí depois No vídeo A gente faz uma... Um comentário Sobre as impressões dela Beleza galera? Então Era o vídeo que eu tinha rapidão Pra fazer pra vocês Da H-Soccer Icarus É isso aí Valeu Ah... Essa semana Eu não tive jogo Porque eu acabei no domingo Tendo uma pancada feia Na canela É... Ficou bem ruim mesmo No vídeo que vocês viram Eu dei dois carrinhos ali na... Na... Na lateral direita da área No segundo carrinho Acabou... Acabei pegando Acabou dando um... Pegando em cima da canela E ficou bem feio mesmo Então pra cicatrizar Acabei não pegando o jogo Acabei me cuidando Por isso que não teve o jogo Acabei fazendo o vídeo das luvas Se vocês gostaram do vídeo das luvas que eu fiz Deixem aí o comentário Que eu solto mais... Dois vídeos que eu fiz Um ou dois vídeos Na continuação daquele... Das luvas que eu gravei no mesmo dia Beleza? É isso aí galera Tá aí apresentada a Icarus SSG E até mais Valeu! E aí E aí